Na sexta-feira da semana passada, eu conversei com Ailton Krenak, que é uma liderança indígena lá do Vale do Rio Doce, e que escreveu um livro muito interessante sobre ideias para adiar o fim do mundo. Era o tema do livro. E, em um dado momento, ele citou o dilúvio de Noé. Ele falou das quatro extinções em massa que já rolaram na Terra, querendo dizer que as coisas, do ponto de vista ambientalista, de meio ambiente, estavam indo de mal a pior. E ele me indicou um livro que passava essa ideia, com estudos científicos. E, quando ele mencionou o dilúvio de Noé, eu achei que, talvez, fosse um ponto de partida para a nossa conversa. O que acontece em Noé é uma tragédia ambiental, não é? É uma tragédia ambiental. É uma tragédia ambiental. É um dos mitos de formação do judaísmo. E da filosofia e da teologia cristã judaica. E a história da Arca de Noé é uma história de um renascimento da humanidade. Porque, de alguma maneira, tem a narrativa original da criação do mundo, da criação do primeiro homem e da primeira mulher. E existem algumas narrativas que são recriações. E a Arca de Noé, de alguma maneira, entra nesse contexto. Inclusive, existem algumas metáforas lá, que são muito poderosas. Porque a ideia de que os animais, Noé e sua família, estavam fechados. E, em volta deles, tinha muita água. Isso relembra o útero. O tempo que ele ficou lá dentro são 40 dias. E 40 semanas é o período de uma gestação. É o período médio de uma gestação. Então, existe lá uma metáfora, um símbolo de um nascimento. Assim como um indivíduo nasce em 40 semanas dentro do útero, a humanidade, como um todo, renasceu depois daqueles 40 dias de muita água, de muita chuva e etc. Então, existe um mito da criação bíblico, que não é o primeiro, que não é o único, mas muito potente, muito relevante. O tema mesmo da entrevista era um pouco como é que a pandemia aparece na Bíblia. Na verdade, eu pensei em te procurar para te falar principalmente sobre isso. A gente tem, na Bíblia, em especial, os judeus estão lendo nessa semana um trecho da Torá, do livro de Levítico, de Vaikra, que fala sobre uma doença de pele contagiosa. E como o sacerdote, o Coen, deveria examinar aquela pessoa para verificar se ela estava realmente com aquela doença de pele. E aquela pessoa deveria ser separada, isolada, do restante da comunidade, até que ela pudesse se melhorar e etc. Para que ela não contaminasse o restante do acampamento. Então, havia uma espécie de quarentena. Então, tudo isso aparece no texto bíblico. O cuidado que deveria ter com as roupas, o cuidado que deveria ter com os objetos. Tudo. Impressionante, né? Tudo isso está lá. Velho Testamento mesmo? Velho Testamento mesmo. Velho Testamento. Não é um livro de interpretação, é um Velho Testamento. Não, não, é narrativa do terceiro livro do Antigo Testamento, do Levítico. E é super interessante traçar paralelos. O paralelo que, para mim, mais chama a atenção é de que eles acreditavam que as doenças físicas eram sempre consequências de algum tipo de falta moral, de falta ética. Havia uma conexão entre a lepra, por exemplo, e a maledicência. A pessoa falou mal dos outros, fez fofoca, então foi castigada com a lepra e assim por diante. E, embora hoje, no século XXI, com o avanço da ciência, seja muito complexo estabelecer esse nexo entre uma coisa e outra, eu acho que lá existe uma dica importante do que a gente precisa para sair da pandemia. Eu não acredito que a pandemia veio como um castigo por alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer, mas eu acredito que a gente só vai sair dela se a gente tiver a capacidade de cooperar, de trabalhar em conjunto. Porque uma lição que o vírus traz é de que ele não faz distinção de nacionalidade, de língua, de religião, de cor de pele, de preferência sexual. E, assim como o vírus não diferencia, a gente não vai sair dessa situação se a gente não cooperar, se a gente não trabalhar de forma integrada. E, nesse sentido, eu acho que a mensagem bíblica lá é muito poderosa. Existe uma conexão entre os males da humanidade e nosso comportamento, nossa postura ética, nossa postura moral, não no sentido do castigo, por uma falha que nós cometemos, mas é justamente no nosso comportamento ético que nós temos o potencial de enfrentar essas dificuldades e de sair delas. Ou seja, a saída de uma pandemia deste tamanho, de um desafio de proporções bíblicas. A gente está vivendo um desafio de proporções bíblicas. A saída dele passa por um aprimoramento como sociedade. E, se a gente não passar por esse processo de aprimoramento, dificilmente a gente vai conseguir chegar no outro lado da ponte. Mas, então, a postura ética, a pandemia é uma consequência da postura ética ou não? Não acredito que a pandemia seja uma consequência da postura ética. Ao mesmo tempo, se nós tivéssemos investido mais energia e mais recursos em conhecer o funcionamento da natureza, se tivéssemos criado mais intimidade com o funcionamento da natureza, tivéssemos investido menos dinheiro no desenvolvimento de armas nucleares e mais desenvolvimento em conhecer os micro-organismos e saber como funcionam os vírus e os antivirais e etc., talvez nós estaríamos enfrentando isso de um outro jeito. Existem decisões éticas que são tomadas ao longo da vida. Teve um post no Facebook com o qual eu me identifiquei. Falaram, vejam quanto ganham os jogadores de futebol e quanto ganham os cientistas. Agora vão pedir ajuda para os jogadores de futebol para a gente sair dessa situação que a gente está. Na hora que a gente resolveu valorizar algumas áreas do conhecimento, do entretenimento, do que seja, em detrimento de outras, de alguma maneira nós nos colocamos mais expostos a uma situação como essa. Entendo. E para além dessa perachada, dessa semana, existem outros momentos de doença. Como é que a doença é tratada? Onde você enxerga outros paralelos? Então, eu enxergo, Morris, muitas oportunidades de pensar no que a gente está vivendo usando modelos bíblicos, modelos religiosos. Então, você trouxe a questão da Arca de Noé. Eu tenho refletido muito, por exemplo, na questão de Moisés em cima do Monte Sinai recebendo os Dez Mandamentos. Porque lá foi também uma quarentena. Ele ficou 40 dias em cima do Monte Sinai. E o povo que estava lá embaixo enfrentou aquele momento como um momento de abandono. Como um momento de muito medo, de isolamento, um momento de depressão, um momento muito assustador. E acabaram produzindo bezerro de ouro para substituir Deus. Porque estavam muito assustados com tudo aquilo. E os mesmos 40 dias, para Moisés, foram 40 dias de elevação espiritual. Foram dias de estudo. Foram dias de espiritualidade e tal. E isso me ajuda a pensar como os mesmos 40 dias podem ser vividos por pessoas diferentes de uma forma totalmente diferente. Como a quarentena pode ser uma experiência vivida de formas muito distintas. De fato, a gente vê pessoas que estão falando gente fantástica, eu estou conseguindo ler como eu nunca li. eu voltei a tocar violão, eu voltei a cozinhar. Enfim, quer dizer, vendo nesse desafio oportunidades. E tem pessoas que entraram numa depressão profunda que não estão conseguindo enxergar nenhuma luz. Não, eu acho que mais que isso, o bezerro de ouro... Tem gente acreditando no bezerro de ouro, né? Também é verdade, totalmente. Negacionismo, né? Que é uma coisa louca, né? Esse negacionismo, nesse nível. A gente até achava que... Eu não sabia que tinha essa intensidade. É impressionante, é impressionante. E isso talvez esbarra na questão da ortodoxia que você gostaria de tocar, ou na ultra-ortodoxia. Sim, justamente, porque assim... Sim, me chamou a atenção. Eu até anotei aqui, eu escrevi no Norde aqui, eu vou ler pra você, o que eu li do que estava acontecendo em Israel. É um parágrafo só. Especialistas atribuem a proliferação do coronavírus entre os ultra-ortodoxos, a superlotação em famílias numerosas, profunda desconfiança nas autoridades estatais, ignorância dos riscos à saúde entre líderes religiosos, aversão à mídia eletrônica e secular que eles acreditam ser impostos pela lei religiosa e devoção zelosa ao modo de vida centrado na atividade comunitária. Acho que está auto-explicado, né? Auto-explica, né? Eu acho que em todos os grupos religiosos existe o fanatismo, né? E nesse sentido o judaísmo não está isento. Temos os nossos fanáticos também, né? Eu acredito que a maior parte dos judeus, inclusive a maior parte dos judeus religiosos conseguem conjugar a tradição com a modernidade, conseguem atualizar rituais e valores. Mas existem aqueles que ficam demasiadamente presos à forma e negam, por exemplo, a contribuição da ciência para a humanidade. E, sem dúvida, isso é muito perigoso e a consequência é a enfermidade, seja física, seja espiritual. Só para pontuar, né? Para quem não sabe, é que os ultra-orfodóxiles são 10% da população judaica e 50% dos casos de corona em Israel estão nessas comunidades, né? E não é diferente em outros lugares do mundo, né? O que gerou protestos, né? Sem dúvida, né? Teve protesto, teve até um pouco de antissemitismo. Talvez você pode chamar disso, eu não sei. Tem cenas tristes que a gente viu de sinagogas sendo esvaziadas à força por policiais, não sei se você chegou a ver, mas andaram rodando vídeos muito tristes, muito deprimentes de cenas como essa. mas a gente, enfim, a CIP é uma congregação liberal e eu me lembro do dia em que o governador Dória entrou em contato com a gente perguntando o que a gente acha de eventualmente ser feita uma recomendação para que as igrejas, sinagogas, mesquitas fechem as portas. E a nossa resposta foi a nossa já está fechada, né? A gente já tinha fechado, porque a gente já vinha vendo o que estava acontecendo no mundo e como isso já tinha chegado no Brasil e como a Arábia Saudita tinha proibido os serviços religiosos e como o Vaticano tinha passado a missa campal do Papa para o ambiente virtual e como Israel tinha fechado o Muro das Lamentações e assim por diante. A gente tinha entendido que isso era o que deveria ser feito. Então a gente já estava num processo de migrar nossas atividades para o ambiente virtual, porque a vida vem em primeiro lugar. eu não consigo entender o judaísmo e nenhuma religião de outro jeito, senão um conjunto de rituais que tem por objetivo a preservação e a valorização da vida. Qualquer coisa diferente disso, eu acredito, é uma interpretação equivocada. Você assistiu nada ortodoxa? Assisti. Interessante, né? Interessante. Bem interessante. E muito real. É um mundo que existe de fato. É, é isso. O mundo que existe de fato. Você, agora sim, tudo bem, né? Falamos de um ou outro momento da Bíblia, né? E sobre a pandemia, momentos históricos da Bíblia relacionados com a pandemia, né? Você citou Moisés, você falou de Noé. Em termos de sanitarismo e recomendações sanitárias, como é que é a Bíblia? Então, os judeus têm essa tradição milenar de não sentar para comer sem lavar as mãos, por exemplo. Isso é um ritual judaico. Toda refeição que inclua pão necessariamente precisa ser feita uma lavagem ritual das mãos antes. E o que dizem os pesquisadores é que o pão fazia parte de toda a refeição na antiguidade, porque quando se comia peixe, quando se comia frango, quando se comia carne, era sempre uma quantidade muito pequena, porque era muito caro, no pão. Então, o pão era sempre o carro-chefe, era sempre o alimento principal que vinha acompanhado de alguma outra comida para dar um gostinho no pão. Então, em regra, o judeu, antes de comer, tinha que lavar a mão e lava a mão e muitos lavam a mão até o dia de hoje. E a gente sabe que, historicamente, isso salvou os judeus de muitas epidemias medievais e, inclusive, fez com que se fortalecessem teses antissemitas de que os judeus, de alguma forma, eram responsáveis por essas epidemias, porque eles eram os únicos que não morriam, morriam numa proporção muito inferior ao restante da humanidade. E isso se sabe hoje, nada mais é do que justamente uma consequência dessas regras rituais de lavagem, de limpeza antes da comida. Como é que você tem orientado as pessoas da comunidade do ponto de vista da fé? do ponto de vista da fé, Morris, tem sido um momento difícil, desafiador, tem questões muito práticas que as pessoas estão tendo que lidar, estão confinadas o dia inteiro com a família dentro de casa, preocupados com familiares, sem poder visitar familiares que vivem sozinhos, então tem questões humanas aí muito urgentes acontecendo. E eu acho que a espiritualidade numa hora como essa pode ser uma ferramenta muito importante para criar um respiro. Se você me perguntar por que o Shabat está tendo 1.800 conexões lá na SIP, eu acho que as pessoas estão precisando criar espaços de respiro, criar espaços de meditação, criar espaços de música, de pensamento, e a religião pode ajudar nessa direção. Então eu acho que entre outras ferramentas, tem pessoas que vão encontrar esse espaço na música ou na literatura e tudo bem, mas eu acho que a religião é uma ferramenta poderosa e a espiritualidade é uma ferramenta poderosa num momento como esse. Tem a questão de que, por exemplo, quem está perdendo gente nessa época não está podendo fazer os rituais de despedida. Então esse tem sido um desafio muito prático. Então morre um familiar e as pessoas não podem ir para o enterro, ou pouquíssimas pessoas vão para o enterro e depois não tem aquela semana intensa de rezas que nós costumamos fazer todos os dias de manhã, de tarde, de noite. Isso não tem acontecido porque é proibido ter. Então a gente está buscando maneiras de substituir isso. E antes de falar com você agora eu acabei de conduzir uma reza em homenagem a uma pessoa que faleceu recentemente e a gente tinha de novo 30 conexões, então tinha talvez 50, 60 pessoas com a gente de diversas partes do mundo prestando homenagem para essa senhora que faleceu e que foi enterrada com pouca gente na semana passada. Então, por um lado não pôde ser feita a homenagem presencial, por outro, foi feita uma homenagem virtual que reuniu familiares que não estariam na homenagem presencial de todo modo, porque tinha gente de Miami, tinha gente da Austrália, tinha gente de Israel, tinha gente de vários lugares diferentes que estavam reunidas para homenagear a Carla, essa senhora que faleceu. Então, eu tenho buscado nas ferramentas digitais oportunidades para compensar esse distanciamento, compensar essa ausência física e, inclusive, descobrir canais que antes a gente não utilizava porque não precisava deles. você tem recomendado algum tipo de leitura, algum tipo de prática? A gente tem recomendado a reza, a tfilá, o judaísmo tem a tradição de rezar três vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, a gente tem recomendado que as pessoas continuem rezando. A gente tem feito muitas lives, além da live e o chão, a gente tem feito muitas lives sobre assuntos relacionados ao momento do coronavírus, mas a gente sempre traz alguma inspiração das fontes judaicas como ponto de partida de reflexão. Então, eu recebi para bate-papo o Leandro Karnal, o Contardo Caligares, o Luciano Huck, o Armínio Fraga, gente que tem alguma coisa relevante para dizer sobre o que a gente está vivendo agora, mas eu sempre faço um contraponto ou não necessariamente contraponto, mas trago inspiração dos textos religiosos, dos textos bíblicos, dos textos judaicos para essa conversa. Então, qualquer que seja o assunto, seja ele da área médica, seja ele da área psicológica, seja ele da área econômica, eu vou buscar nas fontes judaicas qual é uma referência ou um valor que a gente possa explorar nesses diferentes encontros. Finalizando aqui, essas trocas, você falou de quatro pessoas importantes, você pode contar um pouco como é que foram essas trocas, algum momento que te tocou mais com algumas delas? Eu tenho momentos marcantes de todas elas, na verdade, o Contardo Caligares, por exemplo, me ajudou muito a enxergar o quanto a postura das pessoas nesse momento que a gente está vivendo se comunica, conversa com a história daquela pessoa antes do momento que a gente está vivendo. Então, ele disse como a pessoa reage a uma crise dessa proporção é sempre uma intersecção entre a crise propriamente dita e a história particular daquela pessoa. Então, se tinha desejos, medos, ambições que já existiam lá e que estavam latentes dentro daquela pessoa, a crise vem, na realidade, disparar tudo aquilo. Então, a crise não cria algo novo, mas ela dispara alguma coisa que está potencialmente dentro da pessoa que se encontra com aquela crise. E essa conversa fez muito sentido para mim, inclusive me ajudou muito no meu trabalho pastoral de apoio às famílias. depois, na conversa que a gente teve com o Luciano Huck, por exemplo, a gente explorou muito a questão de quanto o Brasil ainda tem pouco a cultura da doação e a solidariedade, os números da solidariedade de empresas e de pessoas físicas, etc. no Brasil são pífios, são pequenos, perto do que acontece em outros países, a gente não tem essa tradição, mas o coronavírus fez com que já em poucos meses esse ano fosse um recorde absoluto de doações, de ajudas, tanto por parte de pessoas físicas como por parte de empresas. E isso é outra característica que eventualmente vai permanecer depois da crise do coronavírus. Quer dizer, pode ser que o que a gente está vivendo agora ajude a desenvolver mais essa responsabilidade da sociedade civil em relação ao que está acontecendo com a população mais vulnerável, mais atingida. E aí o Luciano contou vários exemplos daquilo que ele vê, inclusive pelo programa dele e pelo contato que ele tem nas diversas partes do Brasil, nas visitas que ele faz e tal. Então projetos bonitos, interessantes que estão acontecendo nesse momento. A doação é muito importante na nossa religião. Ela é muito importante. A tzedakah é bonita porque tzedakah não significa doação. Tzedakah significa justiça social. E a diferença da doação para tzedakah, para justiça social, é que a doação é um ato espontâneo que eu faço se eu quiser, se eu tiver vontade, se naquele dia eu estiver inspirado e estiver generoso. mas a justiça social é outra coisa. A gente está no campo do dever, a gente não está no campo do desejo, a gente não está no campo da vontade. Justiça social significa um dever, pelo menos religioso, de equilibrar a sociedade. Tem uma coisa bonita no judaísmo que é essa ideia do ano do jubileu. A cada 50 anos, as terras voltavam para os seus donos originais. E por que isso acontecia? Porque isso ajudava a reequilibrar grandes injustiças sociais que aconteciam nos outros 49 anos. Então, houve no começo uma divisão de terra entre as tribos de Israel. Essa divisão era uma divisão equivalente. E com o passar do tempo, as pessoas iam se endividando, iam vendendo suas terras, iam entregando suas terras, etc. E ia gerando na sociedade pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Mas a cada 50 anos, esse jogo zerava. E as terras voltavam a ser redistribuídas para que não houvesse uma injustiça perene, para que não houvesse uma injustiça constante. Então, esse tipo de mecanismo, embora impossível de se aplicar na nossa realidade de forma literal, é o que acabou inspirando, por exemplo, todo o sistema de impostos. Você acaba dando uma porcentagem daquilo que você ganha para que isso seja redistribuído de forma a não haver pessoas miseráveis na sociedade. Então, esse é um ideal que a gente deve perceber. Eu acho interessante, eu fico feliz de saber da tradução de justiça social, porque eu confesso que eu me confundo aqui no Brasil, especialmente, que a gente tem esse conflito de distribuição de renda muito acentuado. Claro que é louvável que as doações já tenham atingido o patamar que elas atingiram, mas o descompasso é tão gigantesco que realmente é um mecanismo, talvez, de justamente, não é bem doação, a justiça social é quase um dever, as pessoas que esse 1% mais rico deixar 10% pelo menos, né? O judaísmo acredita que isso é um dever, não é uma opção. Seria ótimo, se todas as empresas, bancos, dessem 10% para ser da cara de uma certa... Seria fantástico. Só para fazer justiça aos outros convidados seus. Você falou do Luciano, você falou do Contada, faltou falar do Armínio Fraga e do Karnal. E aí a gente... A conversa com o Armínio aconteceu no dia seguinte, do dia do Exército, quando houve a participação do Bolsonaro naquela manifestação antidemocrática na frente do quartel-general do Exército em Brasília. E o Armínio estava claramente muito preocupado com a crise de liderança que se soma à crise sanitária, à crise médica que todos nós estamos enfrentando e vivendo. E ele deixou muito claro o quanto a economia, de alguma maneira, ela se reorganiza. A gente naquele dia estava justamente entrando no Yomachoa, no dia do Holocausto, que lembra a memória dos mortos na Segunda Guerra Mundial e falamos de como a Alemanha saiu arrasada economicamente da Segunda Guerra Mundial e hoje é uma grande potência econômica. Como os agentes econômicos têm criatividade e mecanismos de reorganização, mas enfrentar uma crise como a que a gente está enfrentando sem uma liderança clara e objetiva e pragmática faz com que tudo isso seja muito mais complexo, seja muito mais difícil. E o Arminio, eu o admiro porque ele tem essa capacidade de ser uma pessoa que entende muito de economia, mas ele nunca deixa de ter um olhar mais amplo sobre o que está acontecendo ao redor dos números. e na nossa conversa recentemente ele estava bastante tocado com esse desafio de liderança. Certo. E para finalizar o Carnal? Então, o Carnal foi logo que tinha começado a quarentena, foi a primeira conversa e eu mandei uma mensagem para ele e a gente conseguiu acertar um horário rapidamente e a gente teve essa conversa, inclusive foi uma conversa que teve um público enorme, o Carnal é muito querido e muito seguido e ele contou que ele tinha naquele dia tido 36 palestras canceladas, desmarcadas. Então, ele estava também vivendo com aquele primeiro impacto, com aquele primeiro susto da pandemia que fez com que todos nós tivéssemos que reorganizar nossas vidas de uma maneira radical de uma hora para a outra. E ele ajudou um pouco a refletir sobre vários assuntos e em especial me chamou a atenção sobre a questão do papel de nós religiosos num momento como esse. Porque os religiosos podem atrapalhar muito numa hora como essa. E de fato, tem religiosos que insistiram em manter os seus templos abertos e tem religiosos que insistiram em pedir para as pessoas darem sequência às suas vidas e continuarem se expondo de uma maneira criminosa, digo eu, e existem religiosos que se aliaram à mensagem de que esse é o momento de ter cautela, de se cuidar, de preservar a saúde, preservar a vida. É verdade que a gente vai ter a dificuldade emocional e espiritual de ver templos vazios. É verdade, mas nós vamos ver templos vazios hoje para que a gente possa ver templos cheios amanhã. E é uma questão absolutamente lógica e compreensível. se a gente insistir em manter as nossas igrejas, mesquitas, sinagogas com pessoas hoje, a gente corre o risco de não tê-las nem hoje e nem amanhã. Então a gente tem a obrigação de seguir a orientação da ciência, de seguir a orientação das autoridades médicas e de encontrar um caminho criativo e incorporar essas orientações ao nosso mosaico de rituais. não é possível que haja uma contradição entre a mensagem da religião e a mensagem da ciência. Se você está vendo uma contradição entre essas duas coisas, eu acho que você não entendeu nada. Porque a ciência e a religião falam de coisas diferentes e são complementares uma à outra. A religião busca significar a vida, não busca resolver os mecanismos de funcionamento da vida. Quem deve resolver os mecanismos de funcionamento e nos ensinar a nos cuidar é a ciência e a religião deve fazer com que esse processo seja um processo significativo, que a vida tenha sentido. A religião é a busca do sentido, é a busca do como nós vivemos de forma significativa. Então eu acho que é uma falsa dicotomia, mas como a gente vive na época da polarização do nós e eles, a gente tinha que encontrar o nós e eles da pandemia. E o nós e eles da pandemia é religião versus ciência, é saúde versus economia, na verdade áreas que são absolutamente integradas e complementares que estão, ao meu ver, erroneamente sendo compreendidas como contraditórias. e aí Obrigado.